Olá, para você que assim como eu joga Dragon Ball Z do Camero, mais um vídeo aqui no canal, e cara, dessa vez eu fui longe viu, hoje eu viajei aqui, estava pensando hoje no vídeo de hoje, inclusive eu até pensei em fazer um vídeozinho de Samu, mas aí me surgiu essa ideia aqui que eu bolei e resolvi compartilhar com vocês, então, como vocês viram aí no vídeo, no título do vídeo aí, como conseguir o personagem principal, então é possível a gente conseguir garantir o personagem principal ou é só uma questão de sorte, como muitos falam, e eu vou responder com a outra pergunta, mas falando a respeito dessa questão da sorte, eu sinceramente o pessoal sempre falou nessa questão da Samu aqui, a questão de sorte e tudo, só que isso nunca entrou na minha cabeça, para mim eu acho que isso aqui é tudo uma questão de lógica, e a sorte é uma consequência, Então, a pergunta que eu deixo aqui, que eu respondo aqui, é a seguinte, é possível zerar o banner? E eu vou responder que sim, é possível, pelo menos na teoria que eu tenho aqui, então, começando aqui a elaborar a minha ideia, imagine que cada banner aqui, o banner em si, é um baú, E nesse baú, dentro desse baú, tem uns tesouros, uns mais valiosos, outros menos valiosos que outros, e no caso aqui, os tesouros são os personagens, beleza? Então vai acompanhando, então quando a gente vai fazendo o Samu, é como se a gente fosse tirando, né? Então é como se a gente fosse, a gente falha a Samu, então é como se a gente abrisse o baú, pegasse o tesouro, fosse pegando o tesouro, Então a gente vai fazendo o Samu e vai tirando os personagens do banner, e aí, é essa questão que eu quero chegar aqui, e, a gente pode ver aqui no site, né? Graças aos sites aqui, a gente pode ver aqui, os personagens que tem no banner, né? Então tem os personagens aqui, os features, e tem os cards, incluso no banner, que são os personagens não exclusivos. E, eu já fiz as contas aqui, então vou, por isso que eu tô, eu vou falar, eu vou falando rápido. Então somando tudo aqui, com os cards feitos, e os cards embutidos aqui, no total tem 509, 509 cartas, né? 509 personagens, no total aqui. Só que tem um detalhe, a gente não tem só 509 personagens aqui no banner, porque senão seria bem pouco, né? Nós temos mais que isso, bem mais, porque temos que levar em conta também as duplicatas, né? Porque, é, a gente vai ter que deixar o personagem 100%, então cada cardzinho aqui, tem 4, mais 4 cópias. Então, a gente pega aqui, esses 509 personagens aqui, e multiplica por 4, considerando também as cópias. Então, no total aqui, no banner aqui, pelo menos nesse banner do Goku aqui, que eu tô usando como referência, nós temos 2.036 cartas, ou seja, 2.036 personagens no total. E aí, é onde eu quero chegar. Quantas, em tese, né? Pra conseguir esses personagens aqui, quantas summons a gente precisa pra conseguir todos esses personagens, mais de 2.000 personagens. É só fazer um cálculozinho aqui, considerando que cada summons aqui, o máximo que a gente consegue. Considerando aqui também, que é um banner normal, sem desconto, sem, sem summons gratuita, tá? Um banner normal. Então, o máximo que a gente consegue aqui, de pegar personagens por summons, são 10. Então, o máximo que a gente consegue aqui, é conseguir 10 personagens por summons. Então, pegando aqui, essa lógica aqui, então a gente divide, né, os 2.000 personagens por 10, e aí a gente tem o número de summons que a gente precisa. Que no caso aqui, é um valorzinho quebrado, que é de 203,6. Então, 203 summons são necessários aqui pra gente zerar o banner. Então, a gente conseguir todos os personagens aqui, e deixá-los 100%. E aí, é que entra a questão aqui, que eu falei do personagem principal. É possível garantir o personagem principal? Seguindo essa lógica, sim. Porque, a gente sabe aqui que precisa de 203 summons pra garantir aqui todos os personagens, zerar totalmente o banner aqui. Ou seja, eu consegui tudo que tem no banner aqui. Então, fica a questão, quantas dragonstones, né, que é uma pergunta que todo mundo faz, né. Quantas dragonstones eu preciso chegar no aniversário e tal. Pronto, então, seguindo essa lógica aqui, quantas dragonstones a gente precisa pra... Pra garantir aqui o personagem principal. Então, é só pegar ali os 203, né, 203 summons e multiplicar por 50, que é o valor ali. Então, no total aqui, pra gente zerar o banner, a gente precisa aqui de mais de 10 mil dragonstones. Então, pra gente conseguir tudo, tudo que tá no banner aqui, o valor exato é de 10.180. Eu já fiz a conta, como eu disse. Então, no total aqui, a gente precisa de 10.180 e a gente consegue tudo. Todos os personagens deixam em 100%. E aí, a grande questão é, como garantir o personagem principal, que no caso aqui do banner, né, se for o curso do PS4. Então, pelos cálculos aqui, imaginando que ele tem 5 cópias, né, no caso, o card dele e mais 4 pra deixar 100%. Então, a gente tem que gastar em torno de 2.000 dragonstones. Isso mesmo. Então, seguindo essa lógica aqui, pra você conseguir aqui, claro, se você tiver, vai depender muito da sorte. Então, nesse meio do caminho aqui, você pode gastar 500 dragonstones e conseguir todas as cópias dele. Então, é uma questão tudo de sorte, concordo. Mas tem a lógica, né, como eu tô dizendo. Você pode tá com azar total aí, tá tomando o chefe o tempo todo aqui do banner, né, passando raiva e tal. Seguindo essa lógica aqui, você precisaria de 2.000 dragonstones, em torno de 2.000 e pouca dragonstones, pra garantir o personagem. Seguindo essa lógica aqui, pra gente poder conseguir o personagem principal. Tipo, a gente consegue todos os personagens e aí depois só vem as duplicatas deles. Claro, se for muito azar, como eu disse, você precisaria em torno de 2.000 e pouca dragonstones pra poder conseguir o personagem principal. Uma doideira, né, eu sei. Mas eu acho que faz sentido. Inclusive, todo mundo aqui acompanha o canal do Doca World, né. O canal lá do Doca, que o cara faz replays e tal. E vocês podem ver, né, que ele sempre gasta em torno de 2.000 dragonstones na Summon lá. Claro que ele é um cara que deve ter influência no jogo lá e tal. E ele fica postando as coisas do jogo lá, né. Ele sempre faz Summon aí, gastando em torno de 2.000 dragonstones. E isso não é à toa. Por quê? Porque ele quer garantir o card principal. Então, a questão é essa. Se tem uma lógica mesmo, se for essa realmente a lógica que eu tô pensando aqui. Então, pra gente conseguir o personagem principal, tem que ter pelo menos 2.000 dragonstones aí. Pra você garantir pelo menos uma cópia dele. Então, se você estiver chegando aí no aniversário com mais de 2.000 dragonstones, pode comemorar aí, né. Eu tô com 1.200. Então, pode ser que você consiga, se você gastar tudo num banner só, você vai conseguir aí o card principal garantido. Então é isso. O que é que vocês acharam aqui? Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam dessa teoria. Se é muito louca. Ou se tem algum sentido. Se você não concorda também, pode deixar aí. Pode xingar e tal. Faz parte. E se você curteu aqui esse vídeo aqui, essa teoria que eu trouxe aqui, deixe seu like também, compartilhe aí com a galera. E é isso aí, né. Vamos teorizando, né. Vamos trazendo conteúdo aqui de Doca, beleza. Então é isso. Se você curteu aqui o vídeo, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe aí com os amigos. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Falou!